Acompanhado de integrantes de movimentos que apostam na bicicleta como forma de mobilidade urbana, o presidente da Câmara, André Azeredo, se reuniu com o prefeito Iris Rezende no Paço Municipal para discutir políticas de apoio ao ciclismo na cidade. O município tem 90 quilômetros de ciclovia. Num primeiro momento, ciclistas querem medidas simples da prefeitura. Melhorar a sinalização das ciclovias já existentes, pequenos reparos nesses espaços e apoio de agentes de trânsito para os passeios noturnos. O prefeito Iris Rezende convocou para o início de 2018, após o período chuvoso, uma nova reunião. Ele disse apoiar o uso da bicicleta e prometeu medidas de incentivo. Trazem suas reivindicações com relação às áreas próprias para a bicicleta já iniciada na administração passada. Vamos dar sequência a esse projeto. Vamos fazer com que o que já existe seja realmente respeitado e estabelecer uma cultura. Se nós respeitamos o automóvel, se nós respeitamos o pedestre, temos que respeitar também o ciclista. Que muitos têm na bicicleta não apenas um instrumento de esporte, mas um instrumento de locomoção para o trabalho. Os ativistas também entregaram ao prefeito um projeto de malha viária ciclística para a cidade. E pediram o aumento do horário de uso exclusivo das ciclofaixas. Nós reunimos pessoas de vários grupos de pedal em Goiânia e viemos trazer a nossa colaboração à prefeitura de Goiânia. Nós já temos um trabalho executado. Hoje nós temos em torno de 90 quilômetros entre ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas na cidade. E nós viemos solicitar ao prefeito a manutenção desse sistema já cicloviário existente e também a expansão dessas vias que nós podemos voltar a Goiânia a ser a cidade das bicicletas. Eu espero que a gente conquista, todas as pessoas que pedalam, até os pedais, a gente conquista mais segurança nas ruas, essas ciclovias, ciclorotas, que não venha a perder. Porque se virou um hábito, virou um hábito das vias, das pessoas usarem a ciclovia, eu espero que mantenha e aumente, amplie a gestão cicloviária. O presidente Andréia Zeredo, que implementou uma política de incentivo ao uso da bicicleta quando presidiu a SMT, comemorou o resultado da reunião. Nós buscamos hoje um contato maior com as associações, os grupos, para que nós possamos, de fato, restabelecer um bom diálogo com a prefeitura, para a prefeitura conscientizar da importância da valorização do uso da bicicleta na nossa cidade, da implantação efetiva dessa cultura, fazendo da bicicleta não apenas um instrumento de lazer, de esporte, que também é bom, mas também como um modal efetivo no uso diário do ir e vir na nossa cidade, dando a todos aqueles que pretendem usá-la a segurança, que estarão com garantias de poder ir e voltar para onde bem desejam, com a sinalização adequada na via específica, sendo respeitado pelos demais condutores.